São Paulo tem temperaturas mais amenas hoje, mas o calor volta no fim de semana. A repórter Laís Duarte tem as informações. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde pra todo mundo. É isso mesmo. Hoje, as máximas aqui na capital paulista devem chegar a 24 graus. Mas amanhã, os termômetros devem chegar a 30. No domingo, 32. E a semana que vem, promete ser mais quente ainda. Já no sul do país, tem uma frente fria avançando, que deve derrubar as temperaturas. Florianópolis terá mínima de 12 graus até domingo. No extremo oposto, no norte do país, tem previsão de pancadas de chuva. No Amazonas, no Pará e em Roraima. E isso pode ser uma boa notícia, porque esses estados enfrentam seca e também uma situação grave de aumento do número de focos de incêndio. Já no centro-oeste, calorão de 38 graus em Campo Grande e previsão de 41 para Cuiabá até domingo. Aldo, é com você. Obrigado, Laís, pelas informações.